Pocket Show Lucas Boquinha Pudda 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 P Bota, 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 bota Bota, 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 bota 9176 9151 Ela tá picando louca, atirenda a roupa Rebrando pro pai, sentando com força E aí mulher Eu sei que tu gosta, tu fica ali quatro Cantando a Senna Vou ficar de quatro, tu vem pro time e me bota Vou ficar de quatro, tu vem pro time e me bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vou ficar de quatro, tu vem pro time e me bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quem dorme sonha